Fazendo uma remudança no horário de funcionamento das unidades. Ou seja, anteriormente as unidades trabalhavam das 6 às 18, funcionário entrava às 6, saía meio dia, outro entrava meio dia e saía às 6. Funcionava. Algum tempo atrás chegou o decreto aí que funcionário entraria às 7, sairia às 11, voltaria às 13, trabalharia às 17. Segundo eles, houve muita reclamação, que eu na verdade não vejo como verdade, mas vamos aceitar que seja. Mas com isso o funcionário que fazia 6 horas passou a fazer 8. E a dona Aldean chegou, que seria mudado de novo, que a unidade ia abrir às 6, 6 e meia e iria até às 18 horas. E os funcionários que teriam que ser remanejados nos horários, 6 e meia, 10 e meia, voltaria meio dia e meio, trabalharia, outro entraria às 7 e meia, coisa e tal. Ou seja, ia fazer o remolho, isso todinho na vida dos funcionários. Então, essa pessoa não está preocupada se ela é mãe de família, se ela tem marido, se ela tem casa para cuidar, se ela tem dinheiro para ir para o trabalho 4 vezes, 2 vezes vir e 2 voltar, porque o município não dava de transporte, que é direito do funcionário. Isso foi questionado. Aí quem teria que aceitar, eu falei, não, eu discordo, chamei os meus funcionários, e porque a gente não ia aceitar o horário que estava sendo imposto e que o secretário deveria fazer uma reunião e conversar conosco com os funcionários. Nós estamos abertos para chegar a uma situação unânime, que seja favorável à população e aos funcionários. Lembrando que os funcionários também faz parte da população. Então, com isso, a Loura Nete, a gente chegou a ter um atrito, a ter algumas ameaças. Ela me chamou de mal educado, que eu recebia tempo, eu estava defendendo, falei, não, defendo funcionário pequeno, grande, médio, mas o que está fazendo? Nós não vamos fazer. E se nós trabalhamos oito horas durante a semana, nós não vamos trabalhar final de semana na sala de vacina. E eu entreguei a chave para ela, da sala de vacina, para receber nosso tropinho. Ela recusou no momento, mas eu fiz posteriormente, e o sopinho deu recebido. Falei, se nós trabalhamos durante a semana, não precisamos trabalhar final de semana. Ah, mas pode chegar numa negociação. Mas se não tem negociação de horário, não tem negociação de final de semana, onde eu posso estar com a minha família, passeando por dia. Então, saiu aí. Então, eu quero dizer que de agosto eu fui convidado para ser coordenador da unidade, porque, segundo o senhor secretário, Algo, Odete, Solange, coordenador de atenção básica, tinha muita reclamação do PNC. Eu não queria assumir, mas aceitei para ajudar o município, e estava lá até esses dias agora, porque agora chegou um documento lá, pedindo o meu afastamento, e colocando uma outra pessoa. E nesse período, que eu estou com os alegres, há cinco anos, o senhor Luiz está ali, com um braço forte, que nos ajuda sempre na solução de problemas, buscando soluções imediatas. Testemunha disso. A gente vive brigando, por condições de trabalho, ter cadeiras para acendar, que a gente não tem, ter ar condicionado, porque eu e minha colega, a gente trabalha em uma sala exposta, a sol o dia inteiro, suando, chegou uma coordenadora nova lá, antes dela chegar, já vão reformar a sala dela, levar mesa, cadeira, bombir, e colocar um ar condicionado, numa sainha desse tamanho. E nós, eu questionei sobre isso, até que falou que vai providenciar para a gente também. Então, eu vejo que isso não é a forma que a gente teria que chegar no limite, para trabalho, condição de trabalho, a gente precisa ter funcionado, um usuário em condição de assistência, e ser reconhecido, e trabalhar em conjunto. Não é aquela ditadura que venha mostrando de um lado. Nós estamos abertos, sempre procurei trabalhar. Eu não vou falar que eu sou, eu não devo, favores a ninguém. Eu faço a minha parte, que é para ser feita. Não defendo ninguém, que venha com favores. E também não vou abaixar o braço para ninguém, não. Faço a minha parte, que é correto, e vou defender quem estiver injusto, sendo perseguido. Pode procurar, não sou filiado a sindicato, igual disse, mas defendo o sindicato, e defendo o trabalhador, e defendo a população do quadro. Obrigado. Obrigado. Obrigada.